Música Ai meu Deus O que? O que? O que? Não O que? Você sabia que o Pennywise volta a cada 27 anos? Ahn E hoje faz 27 anos Sério? Isso é tudo ficção, parou hein Eu hein Será que é mesmo? Mas e aí, o filme estreou hoje Quer assistir? Quero Só vou me arrumar então e eu já volto Tá, não demora tá? Não prometo nada Vai logo Uuuuh Descabelíssima, descabelada Ela quer ver o filme do It? Então vamos assistir em grande estilo, né? Vou começar aqui, ó Com a minha lente amarela do meu olho Aqui, ó Olho palhacento Só tá difícil, né? Ô meu Deus do céu Colocando Não sei o que eu tenho mais medo Se é do filme de terror Ou se é de colocar a lente Porque é muito difícil Mas depois você pega o jeito vai Então um olho foi Olha a diferença que dá, né? Muito louco E agora o outro olho Não, vocês não estão vendo a Ju no reflexo do espelho Isso é coisa de filme de terror Não tem ninguém O espelho tá flutuando e ela não está sabendo, tá? Mágicas da filmagem E agora eu vou fazer a sobrancelha do jeito que o Renato me ensinou Porque eu sempre fiz a sobrancelha de um jeito e não ficava tão bom Ó, uma fotinha do Renato pra vocês saberem quem me ensinou a fazer minha sobrancelha decentemente E eu vou explicar pra vocês aqui Então primeiro eu pego uma cola bastão e passo bastante assim Apertando a cola na sobrancelha Jogando em direção contra o crescimento dos meus fios Depois eu venho com o dedo e eu vou apertando de volta em direção ao crescimento dos meus fios Tendo ela bem certinha Aí eu espero secar e faço a mesma coisa Só que eu vou fazer tudo agora em direção ao crescimento dos fios Eu faço três vezes Passo três camadas de cola e eu vou apertando bem Com um dedinho assim meio umedecido Eu vou apertando muito mais minha sobrancelha Eu faço isso assim com bastante paciência Eu espero secar Coloco um pouco de pó translúcido E aí eu coloquei um corretivo laranja Pra tampar essa cor mais escura que a sobrancelha tem E estamos quase sem sobrancelha Mais uma camada de pó pra selar tudo isso E primer, né? Porque por mais que a pele do Itch seja bem craquelada A gente quer uma pele linda de bundinha de neném Então primer em tudo E agora eu vou começar a pintar o meu rosto de branco Que é o primeiro passo Eu usei ali um cremezinho branco que eu comprei Faz que cinquentão Só que eu achei que ele pigmentou muito pouco Então eu meio que desisti dele Depois eu tentei usar uma tinta específica Pra pinturas de rosto de criança E eu achei que ela tava manchando e marcando tudo Eu pensei, como eu quero que fique craquelado mesmo Eu vou usar tinta Tinta guache Não façam isso em casa Que eu ainda estou procurando melhor coisa branco pra passar no rosto Eu pintei tudo com tinta guache Que não é muito recomendado Por quê? Porque ela craquela Então pra maquiagem artística nunca é legal Mas como o rosto do Itch já é craquelado mesmo Então tudo bem Então a gente vai fazer com tinta Depois que eu terminei de pintar o meu rosto inteiro de branco Eu vou começar a sobrancelha Eu peguei um pincel bem detalhista Um pincel bem fininho E eu começo primeiro marcando a sombra da minha sobrancelha Depois que eu marco essa sombra Aí eu pego aqueles pincel de decorar a unha Com uma tinta um pouquinho mais cinza E aí eu vou fazendo ela bem marcadinha A sobrancelha dele é bem arqueada Por isso que eu precisei cobrir a minha pra fazer a dele E com esse mesmo pincelzinho Essa mesma tinta Eu já vou fazendo as linhas de expressões que ele tem Daquela sobrancelha bem Sou malvado Eu como cabeça de criança Bom, eu sei que essa maquiagem vai craquelar Tudo bem Mas eu vou fazer uns desenhos assim De craquelado ali em cima da testa Porque essas marcas ele tem bastante algumas cenas Então vamos deixar o máximo Parecido que a gente conseguiu, né? Porque isso aqui é um challenge mesmo, né? Bom, uma sombra escura embaixo do olho Tô passando um lápis ali com um delineador E eu vou esfumar bem esse delineador embaixo Pra dar aquele ar de cansaço De super olheiras E eu também passo um pouquinho de sombra preta Ali em cima do olho Pro olho ficar bem marcado O legal da maquiagem dele É que você não precisa ser tão perfeccionista Com algumas coisas Porque é muito... Sei lá Ele mora no fundo da terra Assim E aí a maquiagem dele é meio... Que já passou do tempo Já borrou muita coisa Chorou muito Não sei Depois que eu terminei meu esfumado no olho todo Eu começo a esfumar todo o rosto Inclusive as partes das laterais Da testa Eu pego um tom bem cinza Assim, numa paleta bem cinza E faço todo o contorno Normal Como se eu estivesse fazendo um contorno na minha pele Só que a diferença é que minha cara tá branca E o contorno vai ser preto E quase cinza, mais ou menos Então é só pra gente deixar esse aspecto meio sujo Meio assombreado Aí eu aproveito pra marcar ainda mais as linhas de expressões ali na boca Que ele tem bastante E fazer um pouquinho mais aquele craquelado nas laterais Assim E agora eu tô parecendo a freira, né? Era pra ser o It e eu tô tipo a freira Mas não tem problema Que agora a gente vai começar a dar cara pra esse It Então eu começo marcando ali os vermelhos em cima do olho E depois eu faço uma boca bem marcada Lembrando que é uma maquiagem inspiração no It E que eu vou ser a mulher It Não o It necessariamente dito Então vai ficar uma coisa um pouco mais feminina, eu acho Ou não Então é só você pegar um pincel fininho Eu tô fazendo toda essa marcação no vermelho Usando um batom líquido mate E depois que eu faço toda a marcação com o pincel fininho Aí eu venho dando os detalhes Fazendo a boca Preenchendo a boca Lembrando que o lábio inferior do It é um pouco maior Pelo menos no meu caso E aí eu começo a fazer mais detalhes A engrossar o traço A deixar tudo um pouco mais firme assim Porque se eu deixar tudo muito fino Não fica tão parecido com o It original E é aquela coisa, né gente? Paciência e calma Vai lá fazendo, devagar Caso você esteja fazendo, né? E uma coisa que eu quase esqueci de fazer Foi o nariz, né? Como é que pode ter um palhaço sem o nariz vermelho? Então eu vou fazer o narizinho ali do mesmo jeito Usando o batom Primeiro desenhando as laterais E depois preenchendo com um pincelzinho um pouquinho maior E agora sim, tá começando a ficar assustador, né? Eu tô até com medo de mim mesma Será que a Ju vai se assustar? Ai meu Deus Eu volto com a tinta branca ali Pra fazer alguns acabamentos Então algumas partes que eu não quero que fique sombreada Eu deixo em branco Então eu contorno ali em volta da minha sobrancelha Em algumas partes Em volta da boca E faço um pouquinho mais o esfumado cinza ali, ó Só pra dar um acabamento Bom, na boca agora eu vou fazer um degradê Então eu contorno ela com preto embaixo Depois eu passo um batom vermelho um pouco mais escuro E aí eu pego um batom vermelho bem vermelho Mas um vermelho bem mais vivo E vou fazendo um acabamento de troca de cores Pra ele ficar um vermelhinho um pouco mais vivo Na parte do centro da boca Volto lá pros meus traços vermelhos Pra deixar mais reto ainda Mais reto possível E também passo uma camada de um vermelho mais claro Bom, colírio, né? Porque sempre que eu coloco lente de contato Meu olho fica mega vermelho Meu olho fica vermelho com tudo Com sono, com maquiagem, com uma sombrinha Com qualquer coisa Então eu prendo o cabelo Peruca ruiva Que essa peruca eu comprei pra fazer uma maquiagem da Valente Então agora a Valente vai ser uma ruiva Valente E estou pronta É só pegar a minha bolsinha e ir para o cinema Estou pronta Estou pronta E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.